Uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros, a banana, está com preço amargo. A produção do alimento está baixa e por isso o valor aumenta. Os consumidores já estão sentindo no bolso aí. Balança a reportagem. O alimento rico em potássio, responsável pelo bom desempenho dos músculos, saúde do sistema vascular e fortalecimento dos ossos, perdeu a doçura. Bem salgadinha as coisas, entendeu? Pior que você vem hoje, compra hoje é um preço, amanhã você vende é outro, depois é outro. Quer dizer, o dono do mercado não tem culpa. No feirão, o repasse foi gradativo e mantém o valor do último carregamento. Na casa do alueci, não pode faltar a iguaria, pelo fato da mãe dele completar 100 anos e o consumo ser recomendado. Não pode ficar sem o produto, a bananinha faz parte do dia a dia. Tem como substituir também, não? Também não, a bananinha não tem, você pode comprar outro tipo de bananinha, mas no geral tudo é bananinha. Nos últimos 30 dias, a oferta do produto reduziu em torno de 8%. Já no SEASA de governador Valadares, uma explicação para a alta é que esse produto está em torno de 20% mais caro para o consumidor. Bom, a banana está, a oferta está pouca, o consumo está bom porque está quente, aí o preço sobe, é uma coisa normal que acontece. Oferta e procura, o preço sobe, entendeu? Agora não adianta a pessoa achar que tem uma banana que está mais barata, eu vou consumir a banana prata porque a caturra está cara, a caturra está cara, a prata está cara, a banana da terra está caríssima. E não tem assim, você fala assim, tem uma região que está mais barata, não, o preço é nacional. A Câmara Fria hoje é ocupada com apenas 15% da mercadoria. A redução do estoque segue uma estratégia pelo motivo da alta dos preços. Você compra de acordo com o que vende. Se está caro é porque vai vender menos. Então, está caro, compra menos, que vai vender menos, você não vai ter quebra, não vai ter prejuízo e o mercado é esse mesmo. O preço da banana a patamares estratosféricos torna o consumo desta fruta uma das mais tradicionais para o brasileiro, o maior entre os itens da cesta básica. A estabilização dos valores é aguardada num curto intervalo de tempo. Expectativa de baixa não tem não, para banana, não tem não. A banana está cara porque está produzindo pouco e era para estar produzindo muito. Porque a única época que banana produz pouco é na época do frio. Mas o consumo também cai, ninguém come muita fruta no frio. Então, agora era para estar produzindo muito porque a planta solta muita fruta e o consumo aumenta no calor. Então, está produzindo pouco, esse é o motivo dela estar cara. E eu fiquei devendo um abraço, viu, Jarão, a turma que apareceu nessa reportagem aí. Mas aí, Tomás, o aparelho descarregou, viu, querido? Amanhã eu mando um abraço para a turma que apareceu aí na reportagem aí. Roberto Tomás foi atento, anotou direitinho, mas fiquei sem celular. É.